Está conosco o Mazola Júnior, técnico campeão da Série C, subiu e também a cereja do bolo conquistou o título da competição. Mazola, parabéns! Um trabalho realmente excepcional e coroado, fechando com chave de ouro a competição. Parabéns, hein? Patrícia, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar com você. De antemão, agradecer à Bande pelo apoio que nos deu na Série C esse ano todinha e a todos os clubes da Série C também. Vocês não têm a noção do tamanho do trabalho que vocês fizeram para os profissionais da Série C do Campeonato Brasileiro, que eu sou um defensor muito grande dessas divisões Série C e Série B do Campeonato Brasileiro, porque eu defende muita gente boa, muita qualidade nessas divisões. E o Brasil é muito grande, um país apaixonadíssimo pelo futebol. O Brasil transpira futebol para que no segundo semestre tenha apenas 40 equipes em atividade, vamos dizer assim, profissional mesmo, na vitrine, como diz a Série A e Série B. Eu agradeço bastante vocês. Foi muito importante esse título para o outro ano, muito importante para mim também. E eu aproveito também para agradecer de mão o clube Ituano pela oportunidade que me deu voltar ao clube no momento que minha carreira estava passando por uma turbulência. E o Ituano me deu todas as condições também para que a gente pudesse fazer esse trabalho. O Ituano tem uma gestão muito profissional com o Paulo Silvestre, com o Endinei. O Ituano tem dois profissionais na comissão técnica, tanto o Carlos Pimentel como o auxiliar técnico da casa, que eu já conhecia. E o Beto Souza, o executivo, que realmente viabilizou todas essas situações nossas, não impôs nada, né? Não impôs nada. Viabilizou tudo o que o treinador pediu. E todo o clube, todo o clube, o Ituano tem um processo de gestão que não tem como dar errado lá, Batista. Não tem como dar errado no Ituano. Sua pergunta ao técnico campeão. Mas tem que ver aqui. Quantos graus? Embaixo só. Só embaixo. Perdemos o contato com o Júlio Nascimento. Vamos lá, CH. Sua pergunta ao Mazola Júnior. Mazola, parabéns. Todos nós aqui, você sabe disso. Torcemos demais pelo Ituano, por você, porque todos nós conhecemos o grande profissional que você é. Mas eu vou fazer uma pergunta para ti, diferente do contexto. Nessa oportunidade que você tem de falar com o nosso público aqui, com toda essa região, eu queria que você destacasse o que tem do Ituano fora das quatro linhas de estrutura que você, que é um cara experiente, poderia falar e destacar. Grande abraço. Abraço, CH. O Ituano é um clube, a começar, tem uma gestão profissional, mas realmente na essência da palavra, né? O gestor hoje do Ituano, ele já foi seu de multinacional. E é proprietário de uma empresa que tem mais de dois mil funcionários, entendeu? Então, já começa por aí a diferença. Não é um gestor que vive do futebol, ou só com o futebol. E um profissional extremamente qualificado para gerir, ou ter uma gestão profissional em um clube de futebol, que aderiu a esse tipo de gestão. O Ituano não é um clube empresa, mas é um clube gerido como uma empresa. onde os resultados são cobrados, e bem, e muito bem cobrados, mas dentro de um respeito aos profissionais que lá estão. Hoje, com o profissional trabalhar no Ituano, o processo seletivo que ele vai passar é muito grande. E se você tiver algum senão no seu lado profissional, você não vai trabalhar nessa empresa. Começamos por aí. Aí passamos pela parte da comissão técnica fixa do clube, que só tinha saído o Vinícius Bergantino, o restante ficaram todos. E cito de todos o Cássio Pimentel, que é o auxiliar técnico da casa, que foi durante todo esse tempo, foi preparador físico, tinha trabalhado comigo no Ituano, em 2009, naquele processo de reformulação do clube. Depois saiu do Ituano, trabalhou oito anos com o Nelsinho Batista no Japão, um profissional que já tinha trabalhado no Corinthians, enfim. Também é uma joia rara no futebol atual. O executivo que está lá é um executivo que executa realmente a função que o executivo deve fazer no clube. Ele não contrata ninguém, não indica ninguém. Ele viabiliza a contratação dos jogadores que o treinador quer. Então, é uma somatória de situações. Nós temos três campos de treinamentos. Nós temos uma parte de departamento médico, que é uma família de doutores que está há muitos anos no clube e há muitos anos inserida na sociedade rituana. São gente do melhor nível profissional, do mais alto gabarito com pessoas também. Enfim, é uma somatória de situações que é difícil você encontrar num clube, num modelo de gestão associativa e estatutária. Vamos lá, Gleger, a sua pergunta ao Mazola Júnior. Bom, primeiro, mandar um abraço ao Mazola, parabenizar pelo trabalho, um excelente trabalho, Mazola, parabéns. Todos nós aqui sabemos da sua competência. E isso foi mostrado agora dentro de campo, com esse belíssimo título. Eu falava, eu inclusive falava na transmissão, eu fui campeão da Série C do Brasileiro também, e eu dizia, olha, não é fácil, não é fácil subir e não é fácil ser campeão. Então, eu queria parabenizar você. Mazola, aproveitando, eu queria que você falasse de três jogadores, três. Pegorari, Gerson Magrão e Igor Henrique, que para mim foram os destaques aí, principalmente, é claro que todo mundo tem os seus méritos, todos os jogadores, mas os destaques positivos e pela liderança desses três atletas. Grande abraço, Breger. Obrigado pelas suas palavras. Você é um cara que tem uma admiração, uma relação legal, principalmente também para você ter sido atleta, né? A gente tem uma certa afinidade de pensamentos. Em relação a esses três atletas, eu sou meio assim, eu não sou muito de individualizar ninguém no meu grupo de trabalho. São três atletas que eu já conhecia, já tinham trabalhado comigo, tanto o Igor, quanto o Gerson, quanto o Pegorari, já tinham trabalhado comigo. E eu sabia da qualidade e da liderança que esses atletas tinham, principalmente dentro deste área. Dentro do campo, a liderança técnica normal, de três jogadores que não são dessa divisão, né? Vamos falar a verdade. Esses três caras não são da Série C, muito menos de Série D, né? Esses caras são jogadores de B para mais, né? É por um motivo ou por outro, acabaram perdendo mercado na Série B. E, felizmente, para nós e para o Ituano, esses caras estiveram no nosso clube esse ano e realmente deram o upgrade que os times da Série C, que conseguem o acesso, normalmente estão tendo nessa divisão, na Série C, estão tendo esses jogadores de Série B que, por um motivo ou por outro, perderam o mercado na segunda competição mais importante do Brasil. Valeu, Mazola. Grande abraço. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Batista. Obrigado a todos aí da Band pelo apoio que nos deram este campeonato todo. Valeu. Valeu, Taim Mazola Júnior, técnico campeão da Série C, um rápido intervalo.